Pessoal, Londrina tá na série B e não poderia fazer feio, né? Então, a Carilu, que é uma marca super, hiper, mega tradicional no sul do país, né? Santa Catarina, Paraná, principalmente, nos dois estados, fez esse modelo aqui do Paissandu. Então, aparentemente, ele tem elemento demais, sabe? Essa gola aí, ela é em V, aqui tem uns três, aqui tem um recorte, aqui tem uma listra, e aí tem um patrocínio aqui, tem esse patrocínio que entra dentro, que invade a outra lista. Eu colocaria esse patrocínio assim, na vertical. Esse aconté, eu daria um pequeno, tá muito grudado aqui na, na... Tá muito grudado na borda do azul, eu espremeria ele mais. Caixa normal. Aí a barra desse jeito. Assim, olhando de perto, essa manga que eu acho o principal acerto da camisa, que ela é, essas, bem trabalhadinha com esses fios, eu, olha, de perto, eu não acho uma camisa bonita, mas no campo, no estádio, eu vi algumas, realmente fica, ela fica muito bacana, por um motivo. Essas listras, elas não são um azul 100%, né? Se brincar, essa lista aqui, essa lista, não, essa listra, essa lista aqui é um azul 60%, eu estou aqui uns 70%, 75%, é... muito legal. Ah, o número é que eu acho, o que eu acho bacana também, né? Esse número da Carilu, apesar de ser um pouco pequeno, ele tem esse, esse degradê aqui, em cinza, e, com um número grosso, pra caber o patrocínio aqui, pra caber o nome aqui. Aí, vale sorte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis patrocínios, seis patrocínios. Também eu acho, é meio muito, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Todo mundo tem que lutar pelo... pra colocar a comida no prato dos seus filhos. E aqui, um outro modelo, da camisa, do Paysandu, que, se brincar, se brincar não, eu acho mais bonito do que o primeiro, porque tem menos invencionice. E tem, esse número lindo, maravilhoso, nesse tom de azul aqui atrás, que, eu achei fantástico, mas notem você como o número é pequeno, com relação ao tamanho da camisa, né? Notem você como tem espaço aqui, e como tem espaço aqui, que poderia aumentar esse número, e diminuir o patrocínio. Esse café tá muito grande, essa Unimed tá muito grande, muito na bunda do jogador, podia ser mais alto também. Tirando esses pequenos detalhes, é uma camisa digna de figurar aí na Série B, que não é uma Série A, não é uma Série B, eu não falo isso com demérito, porque a Série B é uma, é tão ou mais difícil, quanto a Série A, que eu digo o Internacional, que tá penando em 2017, pra ver se consegue subir aí, por enquanto, o campeonato já tá no meio, e agora que conseguiu, o Inter conseguiu chegar no quarto lugar, o que é terrível, não só pro Inter, como todos os times que passaram, times grandes que passaram aí pela Série B. É isso aí, muito obrigado.